Ele é do Batman? Tem novo? Batman, o morcego e a gata. É isso? Porra, irmão, é torcer pro bagulho tá legendado, tá ligado? Se tiver dublado, vai ser dublado mesmo, entendeu? 6 milhões de visualizações? 19 de janeiro? Eu já não vi essa porra? Não. Ai, a cena do Cedrico Divori ainda. Olha só que legal, foram resgatar, porque a Warner tem Harry Potter, né? Já foram buscar ele com o Cedrico lá pra buscar a origem dele, né? Não, não tem como, tipo, porra, caralho, velho. Eu sei que eu... Porra, eu não tenho nenhum preconceito com esse rapaz, não, tá ligado? Mas, porra, se tu olhar pra esse cara e falar, porra, ele é o Bruce Wayne, acabou o mundo, porra. Eu não sou o maior fã do Batman também pra dar opinião sobre nada, mas tô na minha live. E eu posso falar porra toda, entendeu? Esse cara não é o Bruce Wayne, porra. Não tem como, tá ligado? Um cara apático do caralho desse, o cara tá apático, porra. Desculpa, irmão, não dá, não combina com o personagem. Ele pode combinar de máscara, mas de máscara, se eu for o Batman, você não percebe bem também, tá ligado? De Batman, doidão, de máscara. Acho que carnaval todo mundo pega quem, porra, todo mundo de máscara, ninguém sabe quem é quem. Talvez tem um feito, tem um esquisito, tem um mais ou menos, tem uma feita. Obrigado. Pô, desculpa, faz isso aqui, cara. O cara é um vampiro, porra. O cara é um vampiro, porra. Ele é um vampiro, porra. Tá brincando, cara? Esse cara não é o Batman, esse é um vampiro. Ele não saiu do personagem vampiro, é um vampiro. Corre, cara. O cara é o Fiuk, porra. O cara é o Fiuk, porra. As I can tell, you're not doing anything. The Riddler is asking for you. The killer left this for the Batman. Why is he writing to you? You came. I've been trying to reach you. O charada é pica, tá? O charada é bolado, tá? O charada é foda, mano. O charada é um psicopata, mano. Puta que, mano. Tá gostoso no filme, com certeza. Conversa fiada. Ah, que moto é essa que ela tá utilizando? Caralho, que moto escrota dela, mano. O charada é um bom ring. Você tem um amigo de sua? Não tenho certeza. Estou aqui para desmascar a verdade sobre esse cesspool que chamamos de cidade. Você é parte disso, também. Passe! Passe! Como eu sou parte disso? Oh, você é realmente não tão inteligente como eu pensei que você era. Bruce Wayne. Pô, muito do cara... O cara é um... É blindado, pô. O cara é blindado, pô. Tá ligado? Literalmente, pô. O cara é blindado. Ninguém tentar atirar na cara dele, não, cara? Só na barriga? É uma questão também que eu trago aqui pra vocês, né? Porque a cara dele tá descoberta, né? É... Eu sei que acertar na cara é muito difícil, tá ligado? Dá um tap... Mas assim... É... Só de repente... E o Alfred é 7-1? É 9-9? É 9-9? É 10-9? Caralho, tá papo reto aí. O... O... Caralho! Charada é... É... Charada brasileira. Supla, né? Um abraço. Justiça. A resposta é justiça. Ele consegue fazer essa porra aí melhor com o Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha, quando ele abre esse parapente dele aí, ele é meio destrambelhado, né? O Batman já tem um domínio maior. Homem-Morcego, né, irmão? E isso aqui é pro Celbit decifrar lá isso aqui, ó. Que que é isso aqui no final? Olha lá, tem umas paradas aqui, ó. Ô, vou falar um bagulho, cara. Pô, o Batman, esse trailer ali é uma mistura de... Não entendi porra nenhuma com que maneiro, né? Esse trailer tem um pouco disso, né? É um pouco de caralho, que porra é essa, mané? Não sei o que tá acontecendo, mas é pica, tá ligado? Porra, ele sai na porrada, né?